Bem, eu vou pôr uma ruia aqui, né pai? É. Vamos fazer o que hoje? Espantar o que? Vamos espantar a... A zarara, né? A zarara tá com medo do milho já, gente? Tá chegando já lá, pai. A zarara. Tá aguentando. É. O milho tá começando a madurecer. Ela tá aguentando assim. Eu vou comer as maiores! É, as maiores. E só como as maiores mesmo, viu? Parece que ela já saiba ali, ainda é as melhores, né? É, é, é. Vamos fazer lá um... Espantar com essas ruas aqui. É. Botar umas lonas ali, viu? Pra ver se espanta ela, né? Se eu tivesse sabido, eu tinha que trazer uma caminha daquela que faz medo dos bichos. É. Eu fiz um espantado lá em cima, pai. E aí um dia eu fui pra roda que eu cheguei lá. O cachorro vinha voltando numa carreira tão grande, todo arrepiado. O que que eu fiz? O cachorro vinha... O que veio lá pra cima? Entendeu? Ele tá, óh. O cachorro vinha voando. Eu digo, aí tá, foi o caba velho que eu fui pra espantar lá no mundo. Outra vez eu fui, pai. Cheguei bem pertinho. Quando o cachorro rodou, o rapaz que viu lá, machucado. Eu digo... Medo da fé. Eu digo, vou tirar essa água e termino espantando as lavouras. Caiu. Vamos lá pra cima? Vamos lá. Ó, gente, vamos lá pra cima pra roda com milho. Vamos fazer uns esquemas lá, né, pai? Pra espantar as araras. Não é isso? As araras... As araras tá crescendo as maiores. Então termina a gente não comer milho, né? É. As araras é quem vai comer, né? É. Vamos pra lá pra cima? Bora. Vamos pra lá, gente. Vamos lá pra roda. Bora. Bem, aí chegamos aqui em cima já no milho. Cadê uma espiga de milho aí? Cadê uma espiga de milho? Olha. Mostra aqui, cheguei. Certinho aqui. Ô, pai. Mostra aqui. Cheguei pra cá. Ô, pai. Ela não quer não essa daqui não, essa xoxinha não, né? Ela não quer essa. Só quer essa daqui, né? Essa daqui? É. Por que ela tô sabendo desse jeito, hein? Porque é mais sabido que a gente. É mesmo, né? É. Bem, vamos fazer agora aqui a... Dá pra não cair aí. Vamos fazer aqui, botar... Faz uma cabeça aqui em cima, né, pai? Cuidado, pra não cair. Isso aí. Acabou com o banquinho dela. Ele machou o banco. Ele machou o banco. É a sombrinha que ela trouxe. É a sombrinha. Acabou. Amanhã vai comprar outro. Vamos fazer aqui mais alto do que eu vim, né, pai? É. Pra quando ela ver de longe, né? É. Gritar pra ela ali e vou correr. Não vou pra ela não, né? Não vou correr não. Vou fazer isso aqui assim. Peguei uma ripinha, né? É. Ó aqui. Vou bater aqui, né? Vamos lá? Segura. Segura aí, pai. Segura aí. Feito, vamos fazer aqui em cima. Bota aqui. Vamos rolar aqui, pai. Assim. É enrolando aqui pra gente fazer a cabeça do cabra. Aqui, ó. Aqui. Pronto. Vamos rolar aqui assim, né? Ó. A cabecinha, né? É, ó. Ele deu jeito. Corre. Sai de mais de hoje aí, pai. Uhul. Vamos rolar. Vai rolar. Vai rolar. Vai rolar. A gente tá fazendo o cabra aqui, ó. Vamos abrir esse saco agora pra gente botar aqui na cabeça do cabra. Aqui, né, pai? A ponta da rola aqui, ó. Azararaca. É. O que? Ele nem sabe. Segura aqui assim. Cogia. Ó. Então vai ficar assim, gente. Marrem um pano na cabeça dela aqui, ó. Ó. Ela vai sair doido. Oxi. Não quero ser nem conversar mais. Não quero ser, ó. É o que? Quanto botar o garcinho aqui e botar o cano aqui, ela vai vira. Vamos fazer outra? Bora. Olha o braço do cabra. É bem cheio aí. Opa, mata mais para lá e amarra com uma espinha de bananeira. O braço do cabra. E bonita ela voa aí. Chega as araras que começam a balançar, mas é tanta arara correr. Correr ou voar, né? É. Os braços do bicho aqui, agora vamos amarrar aqui. Mas não preocupa. É, para ficar parecendo mesmo com o cabra velho. É. Vamos amarrar aqui ó. É. Para o bicho de manjar, vamos ver, né? Quer ver. É, para não ficar dizendo assim ó. Ah, dali é brincadeira. Olha o cavaleiro. Olha o cavaleiro. Quem vai lá é o pé. Quem vai lá é o outro não, viu? Ó. Pé, terminemos já aqui de fazer a preservada, né Pé? É. Vamos juntar ali no meio do milho para ver se ela não vem, né? Olha aí como vai ficar aqui. Olha como vai ficar aí ó. Olha como vai ficar aí ó. Coisa bonita. Vamos botar assim né Pé? É. Vamos botar a cadeia para cá. A cadeia para o lado. Pronto, assim ó. Olha como vai ficar aí. Para o lado do sol. É. Vamos apilar aqui para cá ver o buraco. Vesteirinha aqui ó. Assim. Olha assim. Olha como ficou aí. Olha gente. Vai ver ela chegar aí. Vamos botar outra aqui. Vamos botar outra aqui ó. Vamos botar outra aqui ó. Olha vamos botar outra aqui ó. Olha como ficou. Ficou lindo ó. Olha. Vai ficar aí cara lá. Vai ficar lá. Vai ficar não. Vai ficar lá nao. Vai ficar de mata aqui ó. Olha mais um aí ó. Olha. O pai de longe faz ver, vai ó. Vai. Quando olhar pra aqui, vê essa coisinha aqui. Será que vem a hora mais, velho? Já pensou a pessoa de noite encontrar um bicho desse no caminho? Corre então, se perde até a casa. É de ir pra casa, passa. Passa, pra casa do vizinho. E chega lá pra cima. Vem arrumar um pra cima. Vem arrumar um pra cima. Vem arrumar um pra cima. Olha gente, dá pra pegar aqui de lá? Cadê? Dá pra pegar lá? Dá. Dá. Espera a cara. Vem chegar aqui, eu acho que não vem aqui mais não. Quando começa a ventar aqui, lembra? Essa besteira vai começar. Um só pegar uma foto que brilha ali, um só que vai ali, é outro. Olha quem é o dono pra que é bombinha. Igual gente, ó. É assim, é só escolha esse daqui, né? É, só escolha esse daqui, gente. Eu não sei por que, né, pai? Ela não vai nelas pequenininha não, né? Aí quando chega é derreboi, né? Cada cara pega uma. É. E fica um em cima no outro. É, olhando. Vem que vem o furo. Conversando. É. Fica falando. É, falando, conversando. Come logo, come logo. Aí quando aqui tá comendo e enche o papo, vai pra cima e a outra desce. É, e a outra desce. Mas tá bem demais, tá de gente. Aquela ali, aquela ali que tá comida, aquela não vai não comer não. Não, vai pegar a outra. Pegar a outra. É. São inteligentes. São inteligentes. Tem que te chamar. Vem aqui. Ó, vai lá o negócio aqui. Vem pra cá, ó. Vem, pai. Vem pra cá. A pedra, viu? Sim. É, eu vou botar aqui. É, eu vou botar aqui. Olha que negócio interessante aqui. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Vem pra cá, ó. Olha. Olha, pô. Fica pra aqui, gente, ó. Olha. Esqueceu de botar o milho embaixo, aqui nesse cantinho aqui, que é o certo aqui, ó. Tá vendo? É. Não é o cantinho certo aqui. Olha, essa aqui, duas espigas de milho, que bacana aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui. Gente, olha. Olha aqui. Olha só o Deus. Espiga pra cá, pai. Nasceu as espigas de milho aqui. Olha aqui. Aqui na cama do pendão, ó. É. Olha onde nasceu as espigas de milho aqui. Olha aí. Aqui não botou não, gente. Botou só uma beixochinha aqui, ó. No lugar do pendão. Olha. No lugar do milho não saiu, não. Tá vendo? Aqui, tá vendo? Uma beixochinha aqui, tá vendo? Olha. Beixochinha não presta pra comer, não. Olha. Ela saiu, foi, subiu, subiu. Aí tem gente. Botou no olho, ó. Tem gente que é mais sabido do que Deus. Mais nunca. É. Eu nunca vi, eu nunca vi. É. A primeira vez que tá acontecendo. É. Isso aqui, gente, ó. É. De botar as espigas de milho em cima no canto do pendão. É. Tira os cabelinhos, vai, né? Pra mostrar os grãzinhos de milho. Olha. Mostra aqui certinho, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, descendo aqui o milho aqui. O cabão do milho, ó. Olha. O cabão do milho descendo aqui. Olha as espigas de milho. Aqui é o canto do pendão. Do pendão, é. Botou o milho, gente. Botou as espigas de milho. Tá vendo? Agora aí é chamativo pra quem? Pra zarara. É. Que elas vêm assim. Não dá nem trabalho pra descascar a zarara, né? E ela não quer, não. Quer não, rapaz. Ela quer aquela bonitinha assim, ó. Pra descascar. Ô, pai. O senhor já dá a idade que o senhor tem. Vou fazer a idade, senhor. Vai. Vou fazer, viu? Epa! 69, né? É. O senhor já viu um negócio disso aqui? Não. Eu tô vendo o olho aqui. Como é? 69. 69. É o cabelo caindo. É. É o cabelo caindo. Então, é a primeira vez que eu vejo isso aqui, ó. Pode acontecer na roça dos outros, dos outros pessoal. Mas na roça, que eu aprendei esse tempo todo, que eu me entendi de jeito. É a primeira vez isso aqui, ó. As espigas de milho. Tá vendo? No pendão. No pendão. Deixa ela aí pra mostrar isso, ó. Vou mostrar aqui o trabalho aqui. Tá vendo as coisas? Oi? Olha. Aqui é assim, ó. Eu tô com vontade de quebrada. Olha. Tá aqui, ó. Olha, hein. Que maravilha aí. Tá vendo pra lá? Olha aí. Olha aí. Mostra assim, pai. Mostra assim pro pessoal ver aí. Já deu um gostado. É. Olha. Olha aí, ó. Tá vendo aí? Ui. Olha só quem trabalha, Deus. Assim, ó. É por isso que vem quando eu tô falando, pai. É assim. Quem trabalha, Deus ajuda. Quem trabalha, Deus ajuda. Aí teve uma pessoa no comentário, pai. Uma pessoa aí botou assim. Vem pra cá, pai. Se esconda não. Tá se escondendo. Pega no meio aí. Pega no meio aí. Aí. Fica aqui. Banda pra cá. Olha. Tem uma pessoa, pai. Uma mulher do nosso. No canal, o meu e da Rosa. Voltando pra Rosa com o Nene Rosa. É. Falou assim. Quem trabalha, Deus ajuda. Mas também quem não trabalha, Deus... Mas é claro que Deus ajuda quem trabalha. Quem não trabalha também. É. Ajuda também. É. Mas se... É assim. Eu vou dizer pra vocês uma coisa aqui. Se o senhor anda no caminho de Deus, Deus vai te dar maravilha. É. Não é isso? É. Se o senhor trabalha, se o senhor tem uma coisa e trabalha, corre atrás. Deus vai te ajudar mais, né pai? É. Não é isso? É. Fica em casa deitado. Esperando por os outros. Fica em casa deitado. Meu Deus, me ajuda. Deus tá te ajudando, rapaz. Nascença, prefeito. Falando. Um olho maravilhoso pra enxergar as coisas do mundo. É. É. Uma boca, pai, cheia de comida e desce pra... E sai perfeitozinho, né pai? Se desmancha todinho, né? É. O resto da comida já vira dupla terra. E fica deitado lá. Mas Deus vai me ajudar o deitado. Não. Tu vai correr atrás. Vai correr atrás. Deus te botou aqui na terra pra tu... Pra tu fazer as coisas certas. É. Tem dois caminhos pra tu escolher na tua vida. O caminho do mal e o caminho do bem. É. Escolhe o caminho do mal pra tu ver onde vai parar com a tua família. É. Escolhe. Vai pra igreja. Vai pra igreja. Se pega com Deus pra tu ver que tudo na tua vida não é maravilha. É. É não, pai? Vamos pedir pro pessoal se inscrever? Bora. E gostar do nosso vídeo, né pai? Eu já tô pegado. Segura na espiga. E gostar do nosso vídeo, deixa o like, se inscreva, ativa o sino, né? É. E compartilha o nosso trabalho, né? É. É isso mesmo. Mostra pra ali, pra ver que a zarar vem mais. Olha, o bichinho. O bichinho que a gente botou ali. Ó. Muito bem. Bem, gente, fica todos com Deus, né pai? É. A gente até o próximo vídeo. Segura, pai. É. É.